Olá amigos no vídeo de hoje estou trazendo um diferenciado é um bomba pet tá do bar ricardo muito bom jogo e eu vou estar falando algumas coisas sobre esse jogo aqui né esse pet que eu achei super interessante essa versão é uma versão antiga eu comprei de propósito queria ver essa né mas tem as versões mais atuais essa versão é de abril mas tem as versões de maio e junho também tá inclusive da copa américa e bom entrando aqui no menu é eu tô tendo um pouco de queda de fps porque eu tô gravando né eu não tenho placa de captura para gravar no pc no playstation 2 então estou usando emulador tá bom o jogo ele está super completo ele tem o modo carreira né que seria o rumo estrelato nessa edição acho que não tem mas nas edições atuais tem tem mais de 3 mil faces para você tá utilizando aí e não é novas né e no modo normal do jogo né que seria o modo entre aspas tá é para você editar a sua equipe já feita com barcelona real madrid tem 300 faces modificadas está totalmente novas tem muita coisa interessante eu vou estar tirando o som do jogo porque há músicas no jogo isso pode me causa problemas com direitos autorais então somente por esse motivo vou estar tirando o som ok é então o jogo está totalmente um bem feito totalmente dispensado tá ok totalmente customizado é nós temos times aí é totalmente atualizados ok é temos até coisas simples como chuteiras exclusivas de jogadores que estão presentes no jogo também temos aí é além dos sons novos a uma coisa que sempre me irritou muito no bombapete era as narrações que eram sempre muito mais altos do que o volume do jogo às vezes até assustava porque do nada o cara gritava o ricardo de todas tudo bonitinho tudo liso o jogo tá perfeito ok então eu vou estar mostrando aqui pra vocês rapidamente tá algumas faces que eu quero estar mostrando lembrando que essa é uma versão antiga já tem dois jogos atuais e ele fez algumas modificações nesses jogos atuais inclusive nas faces está melhorando elas bom eu vou começar esse aqui com o brasileiro eu vou pegar três times eu não conheço os jogadores do brasil não acompanha o futebol brasileiro só acompanha o futebol internacional mas de qualquer forma eu conheço alguma coisa como esse William arão que está muito próximo do que é o William arão é claro que temos aí é vamos dizer assim é dificuldades se criar um total perfeição que estamos falando de um console de uma geração muito ultrapassada como a do playstation 2 né estamos indo aí para outra geração que seria playstation 5 então devido às dificuldades aí é pela expostas pelo próprio hardware do console nós temos limitações que o Ricardo infelizmente não pode ultrapassar né temos aí por exemplo é Everton Ribeiro tá muito igual é no geral o Diego tá muito igual né os jogadores estão muito parecidos principalmente ele se focou muito no campeonato brasileiro mas no exterior também temos é outra coisa importante são os troféus tá o Juan também tá igualzinho 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 é os troféus sempre foram muito mal feitos nesses jogos de playstation 2 ele colocou os troféus todos em full hd tá ok é bom agora vou mostrar para vocês aqui tá o palmeiras eu não tô assim sendo clubista não tô só pegando dois três clubes aqui quaisquer tá bom eu não conheço nenhum jogador do palmeiras eu acho então se tiver alguma face diferenciada não sei dizer para vocês tá mas eu acredito que as faces estejam completamente assim próximas eu tenho umas considerações finais a falar no final do vídeo eu acho super importante para você que vai comprar para você não comprar errado não fazer besteira desnecessariamente tá bom cara as faces estão muito realistas cara realmente é tá dá até medo cara que pensar que isso aqui é um jogo de playstation 2 cara tá muito real cara tipo aqui fernando praz dá pra ver que não é o fernando praz então nem todos os rostos tão iguais mas tem muito rosto super realista né como já mostrei alguns daí para vocês é bom e tem rostos que se aproximam muito do realismo por exemplo o vagnelove aqui dá pra ver que não é ele né claramente mas tão próximos né então eu acho que é um pet super completo outro esse romeiro aqui ele também se aproxima dele bastante é e cada atualização que ele faz né cada pet novo que ele lança ele tá sempre mexendo tentando modificar tentando trazer é uma alteração nova que possa estar melhorando o jogo cada vez mais e tem feito coisas assim até mesmo bem interessante como por exemplo é depois eu vou mostrar pra vocês o que eu ia falar agora mas bom eu não conheço realmente nenhum jogador brasileiro então não sei dizer se é esse o rosto dele ou não ou cá se eu nunca acho que o único jogador desse time que eu conheço e tá bem próximo não é literalmente tá caça mas tá bem próximo agora vou mostrar lá da galera que eu conheço né que o meu time de coração é barcelona vamos ver aqui vamos voltar aqui eu vou falar pra vocês o que eu acho que eu não acho mal com tá bem feito messi tá bem feito ele pode dar alguma alguns retoques mas tá bem feito dembélé também esse cabelo não ficou muito bom mas também pode dar melhorada lembrando que esse é um pet de abril tem dois pets aí na frente então soares está muito bem feito vidal coutinho é busquets também está realista é boa tem também é rá que pode melhorar um pouquinho mais o rosto de atleta rafinha também parecido alinhar mais ou menos piqueta parecido é um titi mais ou menos sem medo não acho que esteja tá jorge alba não está parecido mesmo com jorge alba é legal e está parecido sim é ver mal em mais ou menos murilo não nem sequência jogador s roberto não tá igual nem um pouco ou seja roberto aqui aqui realmente ele vacilou tá é ter stegging mas não tá silencio também não é bom no real madrid que também temos alguns jogadores aí vão mostrar quatro clubes europeus vinicius júnior tá muito próximo que é o que é beijimar super idêntico assencio podia melhorar um pouquinho mais o rosto casimir eu acho que está um pouco forçado esse rosto mas no geral também parecido tonicross não não tonicross realmente fugiu muito do que é o cross modric também é bem o cabelo não é né o que o cabelo meio mas só tirando isso achei o rosto bem parecido isco também tá um pouco parecido é que mais aqui luka luka vaskis também lorenci mais ou menos é o varane já já está bem zoado aqui ele pode melhorar bastante esse rosto aí oi e e esse cabelo o que mais cavalo tá parecido o marcelo tá parecido tá bem parecido até o marcelo pois dá uma caprichada melhor no cabelo mas no geral também parecido nátil tá parecido curto a mais ou menos não não é no geral tá muito parecido tem muitos jogador aqui tá parecido mas ele se realmente se foca nos jogadores nacionais né caramba eu troquei aqui de botão peraí vamos ver aqui agora a juve né vamos ver lá quadrada bem parecido de bala tá parecido ronaldo tá muito fiel ronaldo mando o kit não não mando o kit não a douglas costa matuidi que não que diretamente a meio diferenciado e esse moise aqui tá bem realista também me tampou não conheço muito tímido da juventude não que ele me tá próximo ao que seria o que ele realmente mas sabe ele sempre alguma coisa para modificar bonuti tá bem parecido com o mundo deixa eu ver um jogador aqui mais interessante e tá no geral cara os jogadores estão bem parecidos também parecidos tá isso é muito legal tá vamos ver aqui agora o livre por é atual vencedor da champions temos aí uma neta muito próximo que uma neta muito realista firmino também os jogadores do livro muito próximo geralmente sala que o cabelo mas tá bem legal bom no geral tá tá a galera tá muito parecida nesse eu acho muito interessante que ele fez muito bem feito bom galera como já deu para ver aí no geral né ele fez ele focou bem realmente aqui é o alisson né né ele focou bem o campeonato brasileiro né mas no geral tá legal agora falando assim sobre os a chuteiras né que eu tava falando temos aqui na versão atual do pet tem a chuteira do cristiano ronaldo nessa daqui tem a do neymar que seria essa aqui eu não vou conseguir virar ela porque eu não consigo tocar no acho que eu peraí peraí eu acho que de repente eu consigo ó ó consegui tá vendo é a do neymar no geral os treinos também estão muito bem feitos os nomes dos estádios isso aí eu não preciso mostrar né você vê que ele não foca tanto no futebol europeu porque tem três estádios europeus somente o bernabéu o campeão e temos aqui também alianza arena somente esses estádios europeus nos próximos os pés pode ser que ele foque bem mais no futebol europeu que eu gostaria né então como que interessa vamos lá então jogar né vou colocar um clássico da liga claro vamos ver aqui as bolas eu não sou muito fã de bola não mas vou botar da champions poxa colocaram vamos botar aqui que não tem a champions aqui a gente então joga assim tempo estação estádio vamos jogar no santiago mesmo melhor do que ganhar do real madriga na casa dos caras né então vamos fazer mexer aqui na substituição quero me mexer um pouquinho nessa formação aqui eu quero um 4 3 3 mas um pouco mais aberto assim e busquets por favor vou mexer em todo mundo aqui pelo que eu tô vendo sérgio e roberto na lateral quero o coutinho no ataque eu acho que ficou bacana a formação tática e vamos lá eu tô jogando teclado eu sou a merda no teclado se tivesse um controle que eu dava uns 5 no real madrid mas fica difícil nossa cara a narração tá muito maneira mas o lag que vai dar esse jogo mas eu vou tentar tá bom pelo menos jogar um pouquinho aí para vocês estarem vendo eu não posso acreditar que você me fez com um leite cutting all my teeth with all the lies you breathe cause let's start over now rewind and I won't let you go I need you by my side I need you by my side cause I need you by my side 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 galera tem algumas considerações aí a tá fazendo nesse vídeo que eu acho muito importante eu tá fazendo é o seguinte caso vocês queiram tá realmente comprando esse patch sempre entra em contato com o Ricardo porque tem uns caras que estão vendendo pelo Mercado Livre e o patch que tá sendo vendido pelo Mercado Livre não é o mesmo patch do Ricardo ok era um cara que tinha fechado antes parceria com ele mas depois ele rompeu a parceria e continuou o que é mandando pets aí aleatórios para o Mercado Livre então ele cobra 30 reais o patch tá esse cara do Mercado Livre mais 50 e 70 reais de envio coisa que é o valor muito mais alto que o Ricardo pensou e nem nunca pensou na verdade ter utilizado o do Ricardo ele custa apenas 15 reais e funciona da seguinte maneira você vai entrar em contato pelo WhatsApp que eu vou estar deixando na descrição do vídeo adiciona como os contatos ok fala com o Ricardo pede a versão mais atual do patch tá ok pedindo ele vai te passar o número da conta agência as coisas assim você vai fazer um depósito no valor de 15 reais tem que ser nas caras tem que ser nas loterias para não faça um doc que ele não aceita só que faça em loteria que entra na hora ele pede para que o dinheiro entre na hora entrou na hora é você pega o comprovante né que nas loterias eles te dão um papelzinho né de comprovante de depósito chegue na sua casa ou na própria rua tira uma foto mande para ele ele vai fazer o upload do arquivo e vai te mandar um link para o seu e-mail tá ok e é só isso depois que vocês tiverem feito o download baixado para o seu computador vocês podem estar utilizando ele no emulador PCSX2 tá ok ou então vocês podem estar gravando a ISO para rodar num DVD pro Playstation 2 ou usar no OPL tanto faz ambos funcionam outra coisa galera é quem edita normalmente patch não é a GeoMatrix a GeoMatrix ela copia os patches a GeoMatrix na verdade ela pega o patch inteiramente feito por ele e só modifica as imagens tá imagem de menu e tal no menu editar né no menu de carregamento para que pareça que fique seja feito por ela e não por eles pelos editores eles estavam querendo inclusive acabar com essa questão de fazer patch porque tudo que eles faziam a GeoMatrix ia e copiava só que eles perceberam que tentar uma última coisa voltar para vender porque não está dando mais para fazer é grátis é eles tentaram então e o pessoal continuou comprando então isso acendeu aquela chama deles pô ainda dá para continuar com uma patch GeoMatrix é apenas plagiadora dos patches que são feitos pelos criadores ok então é não baixem patch da GeoMatrix comprem neles atualmente o único que está fazendo patch realmente é o bairro Ricardo pelo menos no bomba patch do patch 2006 são patch excelentes tem mais de 700 faces para ser editadas mais de 300 faces originais de jogadores do mundo em si tá ok todos os troféus estão sendo feitos em full hd todos é os áudios de narração de torcida estão em full hd tá ok é vamos o que mais é tudo do jogo está super atualizado as faces estão realistas as chuteiras estão também tem chuteiras personalizadas como a de Cristiano Ronaldo e Neymar que fizeram para eles eles que queriam personalizar então criaram na vida real mesmo bolas atualizadas tem libertadores tem champions league tem modo carreira tem tudo que seria o rumo estrelado né então tem tudo espero aí vocês que eu espero sinceramente que vocês tenham entendido que vocês tenham gostado do vídeo e todos os créditos desse patch para o bairro Ricardo ok novamente número de contato vai estar o whatsapp dele na descrição se vocês quiserem entrar em contato com ele e pedir um patch é isso aí galera valeu falou e fui é isso aí